Quando eu tive que entrar na boca Quando vai ser o wipe? Mexe que vem Mano, olha isso, o tanto de arma que a gente vai terminar nesse wipe, véi Galera, a gente tem que gastar todas essas armas Mano, no nosso baú tem 60 armas Aqui no meu caminhão tem mais 30, mano Galera, assim, simplesmente a maior facção do servidor sem papo Sem papo, tá ligado? Tá perto do wipe, mano, a gente só vai ter que gastar essas armas aqui tudo em pista, tá ligado? Tipo, agora nem vamos ligar muito mais pra perder arma esses bagulho Porque final de season, tá ligado? Tem um mês aí pra gastar todas essas armas Que dá pra gastar em 2G, mas tá só